A sua infância, você sempre teve uma vida muito fácil ou não? Foi muito difícil? Minha vida era uma vida comum. Não tinha uma cor, nunca... Não era uma vida difícil, mas eu não tinha as facilidades que uma pessoa mais rica tem, né? Então eu estudei em escola de estado, que era muito boa. Muito boa. Na minha época, estudar em escola de estado significava ser inteligente, querer estudar, ao contrário de hoje. Uma pena, porque hoje a escola particular é para os inteligentes, para os que podem, para os... E era incrível, assim, estudei até o ginásio na época. Não, até o colegial, só na faculdade que eu paguei. E aí você fez faculdade de quê? Eu fiz faculdade de psicologia, exerci psicologia em consultório durante nove anos, até ter a minha filha. Nove anos você ficou em atendimento. Fiquei em atendimento. E sente falta dessa época? Até ter o neto. Ainda com a minha filha, ainda trabalhei um ano. Depois eu percebi que não dava mais. Por conta dos filhos? Por causa dos filhos. Eu atendia uma criança que tinha muita dificuldade de se relacionar, e ela mostrava sempre para mim a ausência desse pai e dessa mãe. Foi o start. Nossa, mas para mim, eu falei, gente, eu nasci para ser mãe. Por que eu estou aqui? Eu posso parar, não precisava mais trabalhar, porque no começo, eu e meu ex-marido trabalhávamos, porque a gente precisava pagar as contas. Daí ele foi crescendo e eu podia viver sem mais precisar trabalhar fora. Então, eu optei em trabalhar dentro, com os meus filhos. Aí eu engravidei do segundo e do terceiro, e fui uma mãe turista. Mãe tudo. Pode pôr mãe tudo. Mãe socóloga, mãe psicóloga, sei lá o quê. Você foi uma mãe presente, né? Diferentemente daquela criança que você atendia, né? Porque existem muitas mães, e hoje, imagina, as mães têm que trabalhar fora, ou querem, optam por trabalhar fora, mas existe uma presença dessa mãe. Mesmo fora, né? Ela coordena as coisas dos filhos. Com essa menina, eu não sentia isso, né? Ela me mostrava uma outra coisa. Que era duro de lidar. Ela percebia uma fuga de pai e mãe. Aquilo, para mim, me tocou de uma tal forma. Eu falei, não, mas é que eu não quero fugir de filho. Eu quero ficar com o filho. E aí, essa situação fez com que você... Eu tomasse a decisão. Existe uma vontade de voltar a atender ou não? Não sei. Tudo é paixão para mim, né? Hoje eu estou na coisa do que canto. Mas as pessoas dizem que... As minhas amigas e a minha filha sempre falam isso. Você pode não estar no consultório, mas você é uma psicóloga nata. Está na veia, está no sangue. Mas a voz dela é de psicóloga, né, gente? Você fala com ela, ela está ali falando. E aí ela vai te falando coisas que você vai... Meu Deus, é verdade. É. E aí é interessante que no Ritmo Brasil isso funciona muito e é autêntico. Não é nada forçado. Dá para perceber. Que muitos artistas iam para não dizer coisas e começavam a contar coisas para mim e diziam... Fá, o que você tem? Isso é uma confiança, né? Confiável. É uma confiança. Eu acho que acontece isso muito para quem tem justamente esse dom da comunicação. Tem alguns que tem, outros não. Mas tem muita gente que tem, né? Isso e você é uma delas. Você consegue arrancar isso do entrevistado, né? Ali aos pouquinhos, com essa voz macia, gente. É que eu não quero arrancar nada. Então acho que é por isso que de repente o entrevistado começa a se entregar. Se entregar. É, isso é muito bom. E eu fico muito ali, sabe? É, isso é muito bom.